Eu nasci forte, foi criado no sertão Carvalho e tal, me encarecei as mãos Esquerda o velho, foi um amamento não Recobertou nas quebradas do sertão O negócio bom, ó Menina vai fechar em minha casa de lugar Fazendo assim, vaqueiro, não Vou, vou dirigir a arma, beleza? Duas, três, quatro, cinco, seis Sem cruzada, do meu cavalo a vazão Na minha sala, a chaca pinteira de mar Do meu passado, me casou em voltação Nas marquejadas, nas correntas de lorão Vamos, velho, 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 velho Para que eu acolhava Para que eu acolhava Meu Deus do céu, veja que sinto uma ação Nenhum banqueiro, velho, velho, velho No meu passado, me casou em coração No meu passado, me casou em coração Eu nasci fora, me adoro o sertão Carvalho não, me pareci as mãos Espeito o velho, hoje eu não amendo não Pra que eu acolhava Na chegada do sertão Sendo saudade, do meu cavalo a vazão Na minha sala, a chaca pinteira de mar Do meu passado, me casou em voltação Acontei a dor das correntas de lorão É isso aí, garçom forrozeiro, meus vaqueiros Tamo junto! Música Do meu passado, me casou em voltação Para que eu acolhava Para que eu acolhava Na cidade Força e gravações Para que eu acolhava Para que ele acolhava Que vida acolhava Bó, Varanda, faixa na feira Carvalho não, apanhe o nosso apoio Valeu, vereu, velho, velho, velho Vem lá, rô!